Tá piscando, tá gravando, salve, salve Fizemos um novo coletor, na verdade o escapamento inteiro pra Ninja Ninja 300, só que fizemos uma peça só Então dois em um, sem mudar Pode cortar Ficou bem legal Parabéns hein Rô, ficou legal Então amanhã vamos mandar lá pra Viana Race Passar de novo no final momento e ver com quantos cavalos ela ficou agora Beleza, teremos a venda no nosso site Achei bem legal Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo Teremos ao vivo hoje, é, a partir das 20 horas, beleza? É isso aí, tamo junto Até as 20 horas no ao vivo, é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau